Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento autorizado Confira as novidades Música Pensando na chegada da transit, Ford cria a divisão de veículos comerciais Nissan apresenta sua trajetória no segmento de elétricos Há oito meses a Fiat lidera o mercado de automóveis no Brasil Picape Amarok mostra força com seu motor V6 de 258 cavalos Novo Land Rover Defender 90 desembarca no país E disputas acirradas movimentam a Porsche XP em Curitiba Tudo isso você confere no programa Bahia Motor A Ford Trânsito está chegando e para dar suporte a lançadora lança A divisão de veículos comerciais no Brasil Vamos conferir? Música A Ford lançou a divisão de veículos comerciais no Brasil Que vai atuar na região como parte da nova organização global Ford Pro Dedicada ao segmento profissional A nova área de negócio já nasce com uma estrutura dedicada de engenharia Manufatura, vendas, pós-vendas e experiência do consumidor Incluindo recursos de conectividade Música A Ford Transit é referência do segmento de vans no mundo E um dos pilares do novo negócio de veículos comerciais da marca Com mais de 60 anos de história Que praticamente contam com toda a evolução da categoria E mais de 10 milhões de unidades produzidas Ela é líder de venda nos Estados Unidos e na Europa Há seis anos consecutivos Como parte da evolução contínua A Europa já anunciou a chegada da versão elétrica e-transit Que abre caminho para o futuro desenvolvimento da linha Para o lançamento no Brasil e na América do Sul A Transit passou por um extenso programa feito pela engenharia brasileira No centro de desenvolvimento do produto da Ford na Bahia E no centro de provas de Tatuí, no interior de São Paulo Em parceria com os centros de engenharia da marca Na Inglaterra e na Alemanha Música Esse programa incluiu mais de 20 mil horas de trabalho de engenharia E o equivalente a um milhão de quilômetros rodados Em condições reais nos testes de desempenho, validação e durabilidade O objetivo era atender as características únicas do clima Estradas, combustível, trânsito e modo de dirigir Dos consumidores brasileiros e sul-americanos O mesmo cuidado foi dedicado à manufatura Na nova fábrica construída em parceria com a Nordex, no Uruguai A quinta a produzir a Transit no mundo Ao lado da Turquia, Rússia, China e Estados Unidos Com investimento de 50 milhões de dólares A nova fábrica é resultado de um modelo inovador de parceria da Ford Com a Nordex, empresa especializada em manufatura E com mais de 50 anos de experiência no setor A linha será produzida inicialmente no modelo de passageiros ou minibus Nas versões para 15 ou 16 ocupantes E 18 ou 19 ocupantes, incluindo o motorista A versão de carga ou furgão Chega logo depois com as opções de cabine média ou longa Também configuráveis de acordo com as necessidades do cliente A Ford desenvolveu ainda uma rede de transformadores e adaptadores certificados Para fazer as modificações que o cliente precisar na Transit Com suporte técnico e garantia de qualidade A área de pós-vendas é um dos pilares da divisão de veículos comerciais da Ford na região Toda a rede Ford vai atender e dar assistência para a Transit Com mais de 100 concessionárias preparadas Com ferramental, estoque de peças, técnicos treinados, boxes exclusivos E horários flexíveis em todas as regiões do Brasil O suprimento de peças é garantido por 5 centros de distribuição E um sistema avançado de logística para entregas rápidas em todo o país Além das unidades em Barueri, São Paulo, Gravataí, no Rio Grande do Sul e Salvador A Ford inaugurou este ano dois novos depósitos em São Paulo Em Porto Feliz e Cajamar Os depósitos que adicionam 140 mil metros quadrados E capacidade para armazenar mais de 170 mil tipos diferentes de peças Incluindo 30 mil da Transit A Nissan apresentou um pouco da sua trajetória dos últimos 20 anos Com carros conceitos, protótipos e veículos elétricos com FIRA Em sua jornada rumo ao mundo mais conectado e sustentável A Nissan foi pioneira na pesquisa e desenvolvimento da mobilidade elétrica Mas como essa história começou? Quais foram os principais modelos elétricos da Nissan Que despertaram admiração e permitiram a evolução até os dias atuais? Nesses 75 anos de legado neste campo A Nissan desenvolveu mais de 35 veículos, protótipos e carros conceitos elétricos A marca também firmou parcerias estratégicas Que impulsionaram a pesquisa sobre baterias de íons de lítio Até que, em 1996, a empresa lançou seu modelo Prior Joy O primeiro veículo elétrico com baterias de íons de lítio do mundo Um ano mais tarde, a Nissan surpreenderia o mundo no Salão do Automóvel de Los Angeles Com o Altra, a primeira minivan elétrica reconhecida como um dos carros mais ecológicos Que teve 200 unidades produzidas Foi o primeiro veículo elétrico de produção em série A utilizar uma bateria de íons de lítio no mercado norte-americano No ano 2000, foi lançado no mercado o Hiper Mini Um veículo compacto urbano com autonomia de 115 km Com apenas uma carga Equipado com um sistema de bateria de íons de lítio de alto rendimento Nos anos seguintes, a bateria de íons de lítio se tornou mais compacta Lançado em 2005, o Pivo Foi o primeiro carro conceito equipado com uma bateria de íons de lítio laminada Na sequência, veio o Pivo 2, em 2007 Um modelo urbano elétrico inovador Que incorporou tecnologias de vanguarda Como o Robote Agent Que propunha uma nova relação automóvel-condutor Naquele mesmo ano, o inovador Nissan Mixing Chegava com um design inusitado Com o assento do condutor no centro E os acompanhantes nas laterais E um motor gerador elétrico Que utilizava baterias compactas de íons de lítio Criada segundo o programa Nissan Green Program Além disso, a Nissan anunciou sua Joy Venture com a NEC Para desenvolver baterias compactas de íons de lítio laminadas Que podem armazenar o dobro de energia com o mesmo tamanho A montadora japonesa Continua a evolução de seus veículos elétricos E em 2009, lançou o primeiro carro elétrico Produzido em massa do mundo O Nissan Leaf Lançado pela primeira vez no Japão e na América do Norte Seguido pela expansão para a Europa e América Latina Entre outros mercados mundiais Em 2014, a Nissan expandiu sua liderança Em mobilidade zero emissão No segmento de veículos comerciais leves Com o lançamento do INV200 Para os mercados europeu e japonês 2017 foi um ano importante para a marca Quando a Nissan Leaf revolucionou o mercado de veículos elétricos convencionais Ao oferecer aos clientes maior autonomia Tecnologias avançadas Com um design renovado e mais dinâmico Seguindo a visão Nissan Intelligent Mobility Por meio da qual a marca busca transformar a forma como os carros são conduzidos Propulsionados e integrados na sociedade A Nissan fomenta um futuro eletrificado com este modelo Com zero emissão e zero acidente Desde seu lançamento, o Leaf já teve mais de 500 mil unidades vendidas E contribuiu para a redução de 2 milhões de toneladas de emissões de carbono, CO2 Em seus mais de 2,5 milhões de quilômetros livres de emissões No ano passado, a Nissan realizou um marco em seu plano de transformação Nissan Next Com a apresentação do novo Nissan Aria O primeiro SUV 100% elétrico da montadora Dando início a um novo capítulo para a marca E materializando sua visão de enriquecer a vida das pessoas Pelo oitavo mês seguido, a Fiat lidera o mercado brasileiro Nova Estrada, Argo e Mob em destaque Confira! Com três modelos no pódio dos mais vendidos do país Nova Estrada, Argo e Mob, nesta ordem A Fiat fechou agosto na liderança do mercado nacional de automóveis e comerciais leves É o oitavo mês consecutivo na frente do ranking brasileiro Com 24,5% de participação e 39.025 emplacamentos Comparado a julho, Nova Estrada e Argo trocaram de posições em agosto Com a picape voltando ao primeiro lugar em vendas E pela quinta vez no ano Com 9.112 unidades 5,7% de participação Na sequência, ficou o hatchback Com 7.711 emplacamentos E 4,8% de market share E com o Mob em terceiro lugar Tendo vendido 7.538 unidades E 4,7% de market share Esses números ampliam a liderança da Fiat no mercado brasileiro no ano Atingindo uma participação de mercado de 23% Ao superar mais de 306 mil unidades vendidas É a marca que mais cresceu no país Anotando 7,9 pontos Contra o mesmo período de 2020 Destaque mais uma vez para Nova Estrada Veículo mais vendido do Brasil em 2021 Com 79.617 unidades E 6% de participação nas vendas totais O Argo agora Vem como o segundo veículo em vendas do mercado Com 60.515 unidades Com 60.515 unidades E 4,5% de market share A Fiat segue sendo a marca com mais modelos Entre 10 mais vendidos do ano Além da Nova Estrada e Argo Mob encontra-se no quarto lugar E Nova Toro na sexta posição No segmento de picapes A Fiat é a maior vendedora do Brasil Com 47,5% de participação na categoria em agosto E liderança de 52,5% no acumulado do ano Com os heads A Fiat completa 12 meses consecutivos na liderança do segmento Com 44,5% de share em agosto E acumulado de 33,7% no ano Já no segmento de vans A Fiat fecha com 38,9% em agosto E com 44,5% no acumulado do ano Liderança absoluta nesse setor A picape Volkswagen Amarok Continua sendo uma excelente opção no mercado Agora com seu motor V3 De 258 cv de potência Vamos conferir? Já andava com saudades de andar na picape Amarok E nos últimos dias A Volkswagen mandou uma unidade Para que a gente pudesse testar Essa é uma picape que me agrada bastante Especialmente para uso na cidade Afinal de contas Ela tem todo o jeito de veículo de passeio Mesmo com seu tamanho de picape Com seus pouco mais de 2.100 kg de peso Cerca de 5 metros de comprimento Por 2 de largura E quase 2 de altura A picape Amarok desfila bem Na cidade e no campo Podendo carregar na sua caçamba Até 1.156 kg O conforto é um dos principais destaques Da picape Amarok Aliado ao seu espaço interno E agora ao seu motorzão V6 Com espertos 258 cv de potência E um torque de 59,1 kg por sômetro É bom lembrar que o modelo anterior Tinha um motor com 225 cv de potência E um torque de 56,1 kg por sômetro E agora o novo motor Além dos 33 cv a mais Ainda pode chegar até os 272 cv de potência Com o recurso da função Overbust E o que isso significa? Que você tem em mãos Uma arisca picape média Tanto para velocidade final Mesmo controlada Como para retomadas E essa é a grande novidade da Amarok 2021 O novo e potente motor Porque até o câmbio permanece o mesmo De 8 velocidades Que também me agrada muito A Amarok 2021 tem o mesmo design Tradicionalíssimo Para dizer a verdade Mas que agrada pelo porte do veículo E pelos pontos positivos que ele traz Em meio a pequenas falhas Que poderiam derrubar o seu conceito Entre as opções do mercado O que eu mais gosto na picape Amarok É o interior dela Extremamente confortável Espaçosa Câmbio de 8 velocidades E muito conforto realmente Para quem quer fazer viagens Mais longas E o conforto até para quem quer andar Na cidade também Internamente eu gosto da posição De dirigir da Amarok Apesar de sentir Que a direção hidráulica Poderia ser um pouco mais maleável Ela é dura A baixa velocidade Em algumas manobras Mas o motorista Se sente confortável No interior da picape da Volkswagen Assim como o passageiro Do banco dianteiro A montadora fica devendo Um pouco mais de espaço Para os caronas Da parte traseira do veículo Especialmente quem vai no meio Além de mais airbags O modelo traz alguns itens Como controle de tração Controle de estabilidade Controle automático de descida Assistente de partida em rampa Câmera de ré Computador de bordo Sensores de luz e chuva E retrovisores externos rebatidos A picape da Volkswagen Também traz piloto automático Banco do motorista Com regulagem elétrica Ah como eu gosto desse item Ar condicionado do ozone Volante com regulagem De altura e profundidade E acabamento em couro Além de câmera de ré Com rodas de aro De 20 polegadas A Maroc também tem Faróis Bichinon Com luzes diurnas em LED Alertas de pressão dos pneus E sensores de estacionamento Dianteiro e trazendo Mas a picape Que tem um bom sistema multimídia Com GPS integrado Bem que poderia receber Uma tela maior Compatível com o próprio carro Para dar melhor visibilidade Internamente Eu acredito Que esses pequenos detalhes Não façam tanta diferença No momento da escolha Pelo consumidor Especialmente Se ele pensar mais Com o pé no acelerador Porque força no motor É o que essa picape Da Volkswagen Tem e de sobra Afinal de contas É a mais potente Do segmento Chega ao Brasil O novo Defender 90 Com um motor De 4 cilindros A gasolina E 300 cavalos De potência Vejam Após um ano De sucesso De vendas Do Defender 110 No país A Land Rover Apresenta ao mercado brasileiro O novo Defender 90 Completando a família De um dos veículos Mais emblemáticos Da marca Equipado com a potente Motorização P300 De 4 cilindros A gasolina Com 300 cavalos O novo Defender 90 Chega ao Brasil Em grande estilo Aliando atributos De alta performance Tecnologia de ponta E um desempenho Off-road Sem precedentes Configurável Em diversas combinações De cores e estilos O veículo está disponível Em pré-venda Com unidades limitadas Em todas as concessionárias Da marca no país Apresentado pela primeira vez Em 1948 Como Land Rover Série 1 O Defender Nasceu para incorporar O Espírito Land Rover De ir acima e além Oferecendo capacidade Para enfrentar Qualquer superfície Com conforto E segurança Com design marcante O Defender 90 Oferece em sua nova versão Uma combinação De cores externas Exclusiva para o Brasil Com diversos aprimoramentos E design exterior E o interior Totalmente redesenhados O novo Defender 90 Oferece tecnologia Embarcada de ponta O modelo Tem capô transparente Novo sistema de conectividade PIVI Pro Painel de instrumento digital De 12.3 polegadas E o novo Terrain Response 2 configurável Sua motorização 2.0 litros Está combinada A uma transmissão automática De 8 velocidades Que entrega força Ao sistema 4x4 Para enfrentar Todo tipo de terreno Produzido na fábrica Da Jaguar Land Rover Em Nitra Na Eslováquia O novo Defender 90 Foi submetido A mais de 62 mil testes Realizados pela equipe De engenharia E aprovado em todos os sentidos Indo além Dos padrões convencionais Para um SUV Ou carro de passeio A nova arquitetura Do Defender 90 Projetada para situações extremas Foi feita de uma construção Monobloco Leve E forte de alumínio E corresponde A carroceria Mais resistente Que a Land Rover Já produziu Ela é 10 vezes Mais rígida Do que o Defender anterior Fornecendo bases Perfeitas Para a suspensão Totalmente independente Altamente tecnológico O Defender 90 Chega ao Brasil Equipado com sistema De suspensão A A De série E o avançado Sistema Adaptative Dynamics Capaz de monitorar Os movimentos do veículo 500 vezes por segundo Ele também detecta Condições off-road Otimizando a altura De suspensão Automaticamente De acordo com o momento O sistema de ar Pode elevar a carroceria Até 145 milímetros Quando necessário A capacidade de transposição Do Defender 90 Em trechos alagados É de até 900 milímetros Sustentada pelo novo sensor De profundidade E pela câmera de 360 Que garante aos motoristas Total confiança Para atravessar Águas profundas A combinação De carga útil Máxima De 900 quilos Teto estático De até 300 quilos Capacidade de reboque De 3.500 quilos Confirmam a resistência Do novo Defender 90 Intensas disputas Os pilotos Marcaram as duas etapas Da Porsche XP Private Cup No autódromo de Curitiba Vamos conferir? A Porsche XP Private Cup Abriu a etapa em Curitiba Com duas corridas Emocionantes Do início ao fim As disputas Foram intensas Em todos os pelotões Com alternância De posições Nas classes gerais Esporte E trofe Tanto na carreira Cup Quanto na GT3 Cup Nas bandeiradas Prevaleceram Alceu Fieldman Com o carro de motor 4.0 E Lucas Sales Dominante Desde a sexta-feira Com o 3.8 Que largou da Poli Liderando todas as voltas E venceu Com o melhor giro Enquanto o Feldman Venceu pela primeira vez Na temporada Sales foi o primeiro Competidor da GT3 Cup A repetir uma vitória Poli na primeira passagem Dos carros de competição Mais produzidos No planeta Pelo Autódromo Internacional De Curitiba Em junho Alceu mostrou Conhecer bem A pista De sua cidade E foi muito hábil Na largada Ele assumiu A linha interna Saltando de terceiro Para a liderança O Poli Pedro Aguiar Se defendeu De Werner Mejebewer Que partiu Em segundo Mas não conteve O assédio Do concorrente Os três Seguiram nesta ordem Até a bandeirada Com Miguel Paluda Em quarto E Renan Pise Em quinto Triunfando Na classe esporte A vitória Na trofe Ficou com Franco Giafone No campeonato O resultado Manteve a liderança Nas mãos De Miguel Paludo Werner Assumiu O segundo lugar Invertendo Sua posição São na tabela De pontos Com Marçal Miller Sétimo Colocado No A e C Feldman Soltou bem Ele segue em quarto Na pontuação Mas agora está Apenas seis pontos Atrás de Miller Antes da corrida Sua desvantagem Para o terceiro Nos pontos Era de 14 Na classe esporte Fran Lara Manteve a dianteira Com o segundo lugar Com bons pontos Em Curitiba Pizzi E Cristiano Piquet Seguem muito vivos Na divisão Bem como Rodrigo Melo Que aparece Em segundo lugar Já a classe trofe Embolou de vez Eduardo Menossi Sustenta a liderança Mas sua vantagem Caiu de seis Para dois pontos Sobre Urubatã Júnior Logo a seguir Nelson Marcondes E Francisco Horta Vêm empatados Com apenas Três pontos De vantagem Sobre Franco Giafone Que vem em alta Nas últimas etapas O campeonato Da GT3 Cup Viu Raijan Mascarello Ultrapassado Por Nelson Monteiro No topo Da tabela De pontos Lucas Salles Vem apenas Dois pontos Atrás Com mais uma vitória Na esporte A Amanda Rich Ampliou sua vantagem Na liderança Da classificação Da classe esporte Já a classe trofe Viu Edu Guedes Assumir a dianteira Favorecido Por mais uma vitória No AIC E é isso aí O programa Bahia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos Um encontro marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau 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 Tchau